Em Goiânia existem 16 caminhões iguais a esse. E é essa musiquinha que avisa que o caminhão da coleta seletiva está em seu bairro. São eles que rodam as ruas da capital para coletar todo o material que pode ser reciclado. A coleta é feita de acordo com uma programação pré-estabelecida e a gente procura passar em toda a cidade, em todas as ruas. É claro que é de acordo com a produção, com a produtividade de cada setor. A coleta seletiva começou em Goiânia em novembro de 2008. Hoje, a Comugue recolhe cerca de 2 mil toneladas de material reciclável todo mês. E basta poucas horas em algumas ruas para o caminhão da coleta seletiva ficar lotado. Depois de cheio, ele segue direto para uma das 15 cooperativas de materiais recicláveis que existem na capital. No caso desse carregamento, o material foi levado para essa cooperativa no Jardim Curitiba 3. O que para muita gente é lixo, aqui na verdade é uma fonte de renda. Gabriel veio da Bahia e ficou muito tempo sem trabalhar. Mas foi na reciclagem que a vida dele começou a mudar. Quando eu vim para cá, eu continuei desempregado, eu não estava conseguindo serviço em lugar nenhum. Foi aí que a Dulce me deu uma oportunidade, ela me acolheu aqui e me deu essa chance de estar aqui trabalhando hoje na reciclagem. Depois que veio trabalhar aqui, o Gabriel aprendeu que dentro de um saco de lixo tem muita coisa de valor. Lixo de muitos é o ouro de outros, né? Então, tipo assim, a gente consegue transformar esse material que chega aqui em coisas que é inimaginável. Dona Maria é uma das trabalhadoras mais antigas da cooperativa e diz que nem de longe pensa em sair do emprego. Pensa sair daqui um dia? Não. Quando desistir o material reciclável, eu pretendo ir até ver quando Deus possa nos ajudar, como que nós devemos fazer com ele, né? A cooperativa que a Dona Maria e o Gabriel trabalham emprega atualmente 42 pessoas. Segundo a Comurg, um dos maiores problemas ainda é cultural. Nós não temos o hábito de separar aquilo que chamamos de lixo, mas que na verdade são materiais que podem ser reciclados. Se cada um de nós fizéssemos a nossa parte em separar, por exemplo, plástico, do papel e do vidro, isso ajudaria não somente o meio ambiente, como também ajudaria a aumentar as vagas de emprego em locais como esse. A orientação é separar aquilo que é seco e o que é molhado. Então o resto de comida, por enquanto, por enquanto, não é reciclável. Mas latas, papelão, plástico, latinhas de bebida, garrafas pet, tudo isso aí é reciclável. Hoje, as cooperativas de reciclagem em Goiânia geram cerca de 600 empregos diretos. Dulce é a presidente de uma dessas cooperativas e diz que um dos maiores benefícios sociais da reciclagem é a geração de empregos. É uma oportunidade única, porque está dando trabalho, que hoje está difícil através do desemprego. Isso aqui é uma oportunidade para a pessoa estar aqui. Às vezes ela sai da iniciativa privada, não tem a capacidade de retornar para a iniciativa privada, vem para as cooperativas. Onde a pessoa está vendo lixo, ele é um produto que a gente pode estar reutilizando, reaproveitando e protegendo a natureza ainda.